O mercado da energia solar movimenta bilhões de dólares todo ano. Caxias passou a acessar os projetos de energia solar, que é transformada por meio de placas fotovoltaicas e conversores em energia elétrica. A primeira casa solar, que foi nos Estados Unidos, chamada de House On, ela foi criada em 1958, ou seja, 40 anos depois que a gente vem se atentando, explorando esse mercado de energia solar. O sistema é vantajoso tanto para quem vende quanto para os clientes. Quem implanta energia solar e produz mais do que consome, torna-se também um fornecedor de energia elétrica. A energia que sobra se transforma em crédito junto à concessionária, que pode ser repassado a outra unidade consumidora, desde que a conta de energia esteja no mesmo CPF ou CNPJ. Este projeto é composto por 120 painéis e tem capacidade para gerar uma média de 5.500 kWh por mês. Foi uma semana e meia para instalar todo o sistema, mas o investimento tem dado resultado. Além do consumo de energia, você tem também a parte social da empresa, que é o consumo de energia limpa. E nós observamos também que a nossa conta de energia, após a instalação do sistema de energia solar, nós tivemos uma redução de mais de 90% da conta de energia. A implantação do sistema de energia solar está ao alcance de muitos caxienses. As instituições bancárias já financiam os projetos. Quando a gente faz a proposta, a gente faz uma proposta envolvendo todos os componentes, inclusive já instalado, o projeto todo instalado. Hoje a gente está produzindo além do nosso consumo e estamos compensando em outra unidade consumidora. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.